Agradecer, primeiramente, por ter sido convidada para representar os profissionais de saúde da enfermagem por passar por um momento desse que foi tão esperado por todos nós. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui agora, por ser o primeiro técnico de enfermagem a ser vacinada e eu queria só completar o que o doutor Walter falou e pedir que a população continue tendo cautela, continue usando máscara, tendo distanciamento porque, infelizmente, não veio para 100% da população por enquanto. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter que continuar ainda fazendo, tendo cautela ainda e tendo todos os cuidados aí. E, no mais, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui e dizer que é isso aí, é cuidado mesmo. E que vai dar certo e que já já isso vai passar. Obrigada.